Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! É, circula nas redes sociais, nos vídeos, possivelmente do assalto, né? Possivelmente não, do assalto. Não é possível não. Deixa eu só viver aqui. Olha só, pronto, tem dois aqui. Eu quero convidar vocês para ver um desses vídeos. Olha só. Aqui é o momento em que os elementos chegam. Eu vou botar um pouco mais, certo? Vou botar um pouco mais na chegada dos elementos. Onde é que eu quero chegar com isso aqui? Vou botar aqui, essa senhora chega, chega no posto, esse prendista está aqui tranquilo. Quando de repente chegam dois elementos da moto, está aí, em alta velocidade. Anunciam aqui o assalto, né? Dá para perceber que eles anunciaram. O prendista se senta. A mulherzinha percebe aqui que o assalto sai imediatamente, correndo, né? E eles, ó... Começa a luta corporal. E o cara atira, né? Atira e os dois continuam lutando para cá, né? O rapaz do caminhão aqui sai, né? Viu a situação? Tira para fora. O cara vai em direção aonde os dois estão lutando, né? Lá, a gente não vê nessa imagem, mas precisa que aconteça em outros disparos. Os dois elementos voltam, correndo, pega aí um objeto que caiu, né? O outro que chega em seguida. Caiu, normalmente, porque eu não sei o que é dele. O cara pega, tá lá? Parece uma arma, coisa assim, mas não dá. E foge. Certo? Foge. Só o estudo aqui. Vou botar as imagens aqui, enquanto eu falo aqui, por favor. Alô? Ok, tudo bem? Eu lhe ligo já já. Eu também quero ouvir, pode ser? Não sei quem manda. Não, tranquilo. Não, sossegado. Eu lhe ligo já já. Valeu mesmo. Tranquilo, beleza. Tchau. Bom, então tá aí. Olha só. O que eu quero com isso? É dizer que, na minha opinião, esses alentos chegaram pra uma sala, certo? E não pra acento de contas. Não tá com a cara de quem foi pra acento de contas, não. Certo? Tanto que, aí fugiram. Aí aparece aí alguém em seguida. Vai, corre pra pegar o carro. A gente, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, pra vocês, olha, o outro chega, né? Já vendo a situação. E corre pra pegar esse carro aqui. Certo? Corre pra pegar esse carro aqui e... Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e conversar com vocês o seguinte, olha só. A gente percebe que os alentos chegaram pra fazer o assalto. Eu vou dividir a atenção aqui em outro vídeo que eu tô acabando de receber. Certo? E o seguinte, os alentos chegaram pra fazer o assalto, né? Dá pra se perceber. E sai de cogitação a questão da... Ou sai não, diminui a possibilidade de ter sido... De ter sido... Acerto de contas. Por que que eu faço questão de frisar essa situação? Tá gravando, tá? Tá. Pera aqui, é outra situação aqui. Cadê isso? Por quê? Pra não mudar o foco das investigações, né? Pra não fugir do motivo central que seria o assalto. Certo? Pra não desconfigurar a coisa. Aqui tem outra imagem aqui da reação. Deixa eu botar essas imagens aqui pra vocês verem. Essas que eu tô recebendo. Tô recebendo nesse momento. Então, vocês vão acompanhar isso comigo. Né? Nós estamos aqui em tempo real recebendo essas imagens. Deixa eu só mostrar agora aqui. Quanto essas outras imagens que eu tô acabando de receber, tá aqui. Tá aqui. E essa imagem é a mesinha do assalto. Aqui é de outro ângulo. É a chegada dos elementos. Não. Deixa eu só ver que outra imagem é esse aqui. Tá aqui. Aqui é a PR. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Tá aqui o rapaz do carro. Deixa eu só adiantar um pouco. Aqui ainda não tinha acontecido nada. Certo? Ah, tá aqui. Pera aí. É isso. Ah, aqui é o momento lá onde o rapaz é. Tá aqui. Pronto. Aqui é a reação dele. Essa parte a gente não tinha visto do outro lado. Então, tá aqui. E... Bom, eu vou tirar. Certo? Na minha opinião, descarta. Não vou usar o termo descarta. Vou usar o termo diminui muito. Fica quase zero a possibilidade de... De execução. Por que eu faço questão de mostrar essa situação? Porque pior do que investigar, É investigar no lugar errado. No horizonte errado. Eu sei que... Deixa eu só ver brincando com isso. Eu sei que quem vai fazer a investigação Vai baseado em informações e mais e tudo mais. E não baseado na imprensa. Mas de qualquer maneira, É bom a gente ter cuidado com o que a gente repasse. Pra não confundir as situações. Certo? Pra não confundir. Então, esses vídeos já estão circulando Em vários grupos de redes sociais. E a gente recebeu também. Mas primeiro eu quis fazer uma avaliação Tectita antes de publicar. Feita essa avaliação. Compartilhada com vocês. A nossa opinião. E digo sempre. Apenas nossa opinião. O que não reflete um fato em si. É uma avaliação de um fato. Um convite a vocês é refletirem junto com a gente. Somarem no tipo possível Pra que esses elementos sejam identificados. Localizados. Conduzidos pra delegacias. Processados. E finalmente, presos. Presos. Essa é a ultima ação Do conjunto da obra de ações. Em torno desse caso. A última das ações é a prisão. Primeiro é a identificação, localização, Condução pro distrito. Autoação. E a prisão. Que depende da caneta do magistrado. Então vocês nos comentários. Vamos evitar dizer assim. Tomara que a polícia se prenda. Tomara que a polícia se identifique, localize, conduza pro distrito. Porque essa palavra, preso, faz a gente continuar batendo na porta errada. Cobrando na porta errada. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Autoação. 24 horas com você.